Música Só se desce e desce, nunca está contente Música Beijinho Miguel, beijinho Miguel Olha lá, vamos ganhar o moço Música 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 Ah meu Deus, vamos fazer Esse trem é demais Olha lá Miguel, vai estourar Olha não estourou Olha o chão Olha o trem Música Vamos jogar estalinho Música 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 Lá no jardim, coitadinho, lá lá, pobrezinho, lá lá, eu pedi, lá no jardim, ele é branco e amarelo, lá lá, ele é cristão, vermelhinha, lá lá, bate as asas, lá lá, meu vento, lá lá, ele faz, quiri, 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 quiri. Quiri, 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 quiri. Quiri, 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 qu O que é isso? Olha esse menino aí Olha o Rio Bairro Está cheio Olha o trenzinho Miguel Esperou a semana inteira Fafá O sapo, o sapo Queira da lagoa Não tem O a 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 E aí